Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal E família, a gente vai tá continuando hoje a nossa série de Minecraft A Série Junto com o João, fala aí João E aí, beleza? É o brabo, é o brabo E hoje a gente vai tá tentando aí fazer uma farm automática aqui na nossa fazendinha E se tudo der certo a gente ainda vai pro Nether Ah gente, o João deu essa melhorada aqui na casa, olha ele fez essa escadinha bonitinha Ah mano, tá chovendo de novo O menino fez até uma área de piquenique aqui, olha isso mano Pra vir aqui ó, você vem aqui essa carninha, tá ligado? Vambora família, agora a gente vai fazer a nossa farmzinha automática E pra quem não sabe fazer farm automática, nesse vídeo você vai aprender perfeitamente como que faz Então vambora Quebra tudinho isso aqui até lá na ponta De terra, até lá na ponta Ó, desse jeitinho Me empresta o balde aí mano, por favor Obrigado bro Bem-vindo 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 Aí ó família, a gente vem ó, botando a goza aqui ó Não, pode botar mais um bloco pra frente Tem que chegar no funil Vou fazer mais funil ali, falta quantos pra chegar aqui? Falta um, dois, três, quatro Falta quatro, falta quatro funil, caraca velho Tinha que eu tinha feito certinho A ideia é uma anta mesmo, né meu Vambora, vambora, vambora Ô João, precisa tirar mais uma parte aqui ó Deixa eu contar aqui agora qual que vai ter que tirar Um, dois, três, quatro, cinco nesse bloqueado Um, dois, três, quatro, cinco nesse bloqueado Então é nesse aqui Tá Isso aí Beleza aqui Agora eu vou fazer o sistema de redstone Pra poder fazer o A água aqui ó Então o sistema de Maravilha É pra ser o sistema desse jeito aqui ó gente Opa, passei demais Beleza É pra arar aqui embaixo também ó Oi É, todos, todos tem que arar Essa pedra tem que tirar daqui e botar terra Aí ó Agora nessa parte aqui Eu quebro E colocamos aqui uma Uma pequena Aravanca Será que é assim que faz? É, é assim mesmo Vamos ver Pera Ligou aqui Só que ele não ativa todos ó Ele tá fraco desse Então A gente precisa botar o outro repetidor Neste Aqui Agora eu vou fazer aqui ó O bagulho Fechado né Pra gente Porque Eu vou botar a cerca em volta E fica meio feio se deixar tudo aberto Que que eu pego? Então eu vou Fechar toda essa parte ó Essa parte que é onde tá a água Então a gente vai Vim aqui E vai Fechar tudo Fazer uma estufa Tá ligado? Só que o sistema de redstone Ele vai ficar aparecendo Tem um esqueleto atirando Flechas em mim aqui Mano na moral cara Cê sabe ser chato né Na moral Cê é muito chato Ô João Quebra aí cerca pra nós Fazer do lado aí Certinho Colocar bonitinho Bem na ponta pros mobs Não conseguirem chegar aqui Acho que nem precisa Tu acha que precisa? Ah eu acho que vai ficar um pouquinho Mais bonitinho né Dos lados Acho que na frente Ficaria Ficaria mais bonito Do lado acho que não precisa Mas se quiser Ó aqui E aqui Aí agora eu vou fazer a parte de cima Que vai ser de Vildro Cara eu vou pegar essa madeira aqui Porque ela é muito bonita E eu vou pegar uma muda dela Pra plantar aí cara Porque ela é mó bonita Que que é isso? Pera Porque eu achei alguma coisa aqui Eu vim pra cá E eu explod... Eu achei Nossa João Vai ficar muito doidão Cara Caraca mano É muito cogumelo Velho Eu tô ficando muito louco Aô mano Cheguei de viagem Eu não fiz nada Vem aqui mano Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tô indo lá botar os brocos Você já botou no teto? Não botou né Então vou colocar no teto Taraparaparap Opa Aí Continua aí Vou pegar os viridos Cinco vidros Cinco vidros Pô Deixa eu te mostrar um bagulho Que que eu achei Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu consegui com o vendedor Lá Ah eu vou até plantar isso aqui Pra ficar bonito Pra ficar bonito Quer ver Vamos lá E Aqui Bem aqui Tá porra viado Creeper arrombado Não cresceu Não cresceu Não cresceu minha planta Tá Aqui 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 Tem muito ainda pra fazer Tá quase tudo bem crescido E daí a gente vai ver Essa farm sendo colhida Eu vou assistir uma televisão Aqui Ver o que que tá passando Deixa eu ligar a TV Aqui Peraí Tá ficando apertado Tá ficando apertado Quero mais assistir Não quero mais assistir Não Chega Que foi porra Televão É Tapa polegadas Moleque Tá porra Meu Deus É um cinema Vou botar a porta de chocolate Oh Cabulosa Bolada Essa aqui é muito Nossa Muito louca Pelo amor de Deus Faça as honras Vambora 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 Hora de colher Por mais que não tá tudo Né Tá pra colher já A visão daqui também Vambora Vambora 3 2 1 Oh 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 Vamos ver Vamos ver Oh Ah Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Você deixou aberto Loco Deixou Agora tá aberto Caraca Muito bom Muito bom Tá caindo as sementes Tudo tá indo pro baú Tudo que caiu pra cá Tá indo pro baú Olha os trigo E semente Cara É isso Bola Show de bola Show de bola Mas meus queridos Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado A gente conseguiu fazer a nossa farm automática Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa o seu gostei E se inscreve no canal se você não for inscrito Beleza E ativa o sininho das notificações Pra ficar perdendo de tudo que acontece aqui no canal Ah E o canal tá com uma vaquinha online Se você quiser tá ajudando Você é um real Já ajuda muito Beleza É isso meus queridos Valeu Até a próxima Criou Fui Tchau Transcrição e Legendas por Query